Fala aí rapaziada, vídeozão de hoje, como vocês puderam ver aí, vou trazer para vocês A melhor classe da nova SMG que chegou aqui no Code Warzone e no MW3 que é a HV tá rapaziada Essa SMG aqui você consegue desbloquear através do passe, é bem fácil de desbloquear, só jogando aí E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma classe dela que está bem forte, essa arma que está no meta sim E vai estar excelente para você utilizar aí no seu Code, tá? Antes de tudo, likezão aqui no vídeo, se inscreve e compartilha esse vídeo com seu amigo aí Para ele já pegar essa classe aqui e já sair jogando aí nas suas gameplays, beleza? Vai na descrição, tem redes sociais, grupos do canal Servidor do Discord Lembrando que eu posto conteúdo exclusivo no TikTok e também lá no Insta Então confere lá para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Tem links aí para você comprar skins do Code mais barato, passe de batalha e tudo mais, tá rapaziada? E o meu canal secundário também está na descrição Então é isso, vamos lá para o vídeo Então vamos lá galera, eu vou fazer só mais um testezinho aqui com vocês Com ela com três placas, tá? Para vocês verem aí como é que ela é com três play Olha, ela tem um recuo bem tranquilo com essa build aqui que eu montei É a melhor classe para ela do momento, tá? Ela tem um alcance de dano muito bom Olha aí para vocês, o encontro de recuo dela é aceitável por uma SMG, tá rapaziada? Lógico que para longas distâncias, igual está aquele bonequinho ali atrás Vai ser um pouco chato de segurar o recuo Mas ela é uma SMG bem potente, beleza? Bora para a classe Na boca você vai estar colocando o silenciador Quaters Masters, tá rapaziada? Já ensinei aqui no vídeo passado da melhor classe de STG como é que desbloqueia esse silenciador Então confere lá, vai aparecer no card aí para você, beleza? Ele ajuda aqui a ficar indetectável no radar Ajuda no controle de coxa de arma e no controle de recuo horizontal e vertical, beleza? O cano que você vai colocar é o cano leve ao de 840, tá? Esse cano aqui ajuda ela em tudo Vai dar velocidade para apontar a mira Velocidade de corrida para disparo Velocidade de movimento e precisão no corpo a corpo Então deixa ela muito leve, beleza? No acoplamento é sem novidades Protetor de mão da R6 para ajudar aí na mobilidade dela Naquela velocidade de corrida, velocidade de movimento ao mirar E velocidade de movimento e também velocidade para apontar a mira A mira, é recomendável jogar com ela com uma mira, tá? Aí você pode colocar uma mira curta da sua escolha Eu estou utilizando a Jack Glasses porque ela tira bastante ali o recuo visual Ela dá ali uma precisão e também uma estabilidade enquanto atira, tá? Então eu prefiro utilizar ela, beleza? E por último aqui você vai colocar a primeira coronha Que é a coronha leve Sprite, tá rapaziada? Sprite 34, a primeira coronha Vai ajudar na velocidade de corrida, velocidade de movimento Velocidade para apontar a mira e velocidade ao mirar Ou seja, essa classe aqui rapaziada É uma classe que está focada aí totalmente aí, obviamente No seu controle de recuo, mas na mobilidade, tá? Já que a Superi foi nerfada na sua mobilidade Essa aqui entra totalmente no meta, tá? Com uma puxada de mira muito forte Com um dano muito bom E com uma mobilidade bem absurda, tá? O carregamento dela que é um pouco lento Pode ser por isso aí Que pegue um pouco nela, tá rapaziada? Mas olha o alcance de dano dela Ela é bem clean, tá rapaziada? Então essa daqui vale muito, tá? Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Logo mais tem live Cola aí pra gente continuar nosso ride No Code Warzone Tá bem bacana as lives Então cola aí Twitch ou YouTube Depois das 19 horas aí Tamo junto, é nóis Ela falou Fica com Deus e fui! Tchau! Tchau! Tchau.